Opa, tudo bem? Aqui Flávio Dio da AICA Motorcycle Rentals. Vocês estavam estranhando que eu estava fora por uns tempos aí do canal, mas voltamos aqui com tudo. Estávamos preparando justamente os próximos tours para vocês, que vai acontecer agora em março e em abril. Depois teremos ainda muitos outros tours pela Route 66 e outros lugares. Então fica com a gente, já se inscreve no canal e ativa o sininho para vir conosco nas nossas viagens. Vamos fazer inclusive lives nessas viagens. Você vai andar de moto de Harley Davidson conosco no canal AICA Motorcycle Rentals. Hoje separamos para vocês com exclusividade aqui no seu canal uma visita a Count Customs. Customs, em Las Vegas. Então vem com a gente nessa aventura conhecer muito dos carros, para não dizer todos, que estão na Count Customs em Las Vegas. Vocês vão notar que diferente do que acontecia na Welder Up, aqui na Count Customs, os carros já são mais preparados em termos de pintura. Não tanto motorização, mas a pintura é ressaltada justamente fazendo um contraponto que você viu no nosso vídeo anterior, que vou deixar na descrição aqui embaixo também, acerca da Welder Up. Então Count Customs é uma coisa, Welder Up completamente diferente. Vamos ver então o cuidado com a pintura dos carrões da Count Customs. Vem com a gente. Ah, importante lhe avisar, na Count Customs, ao contrário da Welder Up, o pessoal lá não deixa filmar. Então tem muita foto, ao contrário de Welder Up, que tinha muitos filmes. Mas isso não afasta o quão interessante foi a nossa visita. Visita essa que você pode fazer juntamente conosco em um dos tours da AICA Motorcycle Rentals. Então fica ligado, ativa o sininho aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Tchau! 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 Então aqui nós viemos na Count Customs para vocês se conhecerem Vem com a gente sempre nos nossos tours que a gente mostra tudo para vocês e se inscreve aí no canal E aí 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 E aí